Alô, Tiago Rocha! Alô, Pindanetama! Ciro Clube, em nome de S2D Produções Meu amigo Donilu e Simões Forró do Esquete! Vai, vai, vai! E tá mandando esse olho de porquê Tão bem que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorê? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, domingou, não somou Agora tá pensando que é só Dizer vem cá que eu vou E aí? Se quer ver eu trair meu bem Nananinei, igual ela só uma Igual você tem senso Se quer ver eu trair meu bem Nananinei, igual ela só uma Chama na pegada Se quer ver eu trair meu bem Nananinei, igual ela só uma E pra você tem senso Se quer ver eu trair meu bem Nananinei, igual ela só uma E pra você tem senso Forró do Esquete ao vivo E tá mandando esse olho de porquê Tô bem que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorê? Cê quer pôr meu namorê? Cê quer pôr meu namorê? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Assim vou, domingou, não somou Agora tá pensando que é só Forró do Esquete ao vivo Cê quer pôr meu namorê? Cê quer pôr meu namorê? E nada de neném, igual é a nossa rua Pra você pensar, se quer ver eu trair meu bem Nada de neném, igual é a nossa rua E igual você pensar, show! E olha a pegada, olha a pegada Forró de cima, é o vinho Da galera de Vitória Tama A galera pode trazer as vezes aí Forró de esquenta ao vivo Sucesso! Forró de esquenta É na pegada, é na batida Da piocaria que eu fazia Batei um em meu lugar E deixaria dos recogitar Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater semente forte Onde tem que ser de fé Pegasse o sentimento e caduco Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amado quer ser algo mais Quando o amado quer ser algo mais Quando o amado quer ser algo mais Alguém que seja O amado quer ser algo mais 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 E o amado quer ser algo mais Se meu coração fosse pouco mais Quando o amante quer ser arrumado Como é que faz? J.K.S.O. Quando o amante quer ser arrumado Quando o amante quer ser arrumado Alguém que seja Só vai ver mesmo Ele ia te ver acordar sem maquiagem Bora, Roberto C.D.S. Travando tudo ao vivo Amigo Flávio Cascavelense Bora, meu patrônio Pega, pega Juca, confeta os dois Olha o Tiago Rocha Tem nome de Trigo Marques Olha a premada do Esquim Vai, vai, vai Sucesso Eu tô com pressa Conta-me louca Vou decidir do abertar sua boca Desejo que isso dá pra nascer Eu só sinto essas paradas por você E você tá ouvindo gravidos no balão É assim que bateu meu coração Eu tô focado Eu não desisto O não eu já tenho se eu consigo É que você salvou meu dia Esse teu sorriso é muita calvadia E se quiser salvar minha noite E disse que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse teu sorriso é muita calvadia E se quiser salvar minha noite E disse que vai dormir comigo hoje Eu tô com pressa Conta-me louca Tô decidindo Eu vou deixar sua boca Olha Roberto Agora eu vou dar Trigo Marques Aí de Fortaleza E você tá ouvindo gravidos no balão É assim que bateu meu coração Eu tô focado Eu não desisto O não eu já tenho se eu consigo É que você salvou meu dia E esse teu sorriso é muita calvadia E se quiser salvar minha noite E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir Bora J. Carçom Aqui você Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 vai, vai, vai E se quiser salvar Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar você devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar você devolve Secretário de Turismo, meu amigo Alisson É de agora batalha, tá comigo? Agora meu prefeito, Valdemar Joga, 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 joga Sanzanino Forró dos que Bota mais um no seu, meu Joga na boca Vá Vá Pra cima Quem quiser encostar aqui é só trazer as mesas Traz as mesas pra cá e vamos tocar forró Que hoje eu tô com o rotaio de uma onda Vá Eu prometi não te procurar Mas hoje não é meu dia aqui só Achei o sofá do meu celular Não testei se diz como é que foi Você me tirou do coração E eu não te tirei também Passada de jantar Passada de jantar Passada de jantar Como é que faz pra me crescer Isso é o que não tem problema E você me tá acontecendo Vem, 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 vem Vai, 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 vai E você na curva Com o vério que faz pra me esquecer Pega, 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 pega Olha, quem trouxer as mesas aqui do pé do palco vai ganhar CD na esquerda Pode encostar mesmo aqui, menino Eu prometi não te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Pra cheirar foto, mas você não narra Tudo que se me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei também A verdade da gente amou Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Alô, Tiago Rocha, meu querido E já que me ensinou a beber Pra descer, vou tomar uma roça aí, ó Tomar uma aí E já que me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Pega dos catungus Meu amigo Marcos do Pacajões Marcando presença Juca com vacções Boa noite, gente! E aí, meu irmão? Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem, vó, 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 vó Ela toma a casa comigo, vai tomar a roupa no chão Já vem do seu vento de rito, e os carros leva no chalão Agora fecha aí no casal, já E a gente não liga o que o povo diz Vem a batalha em trigo, ele chega pra me enrolar Só nos casos não tem, porque é melhor que você diz Aqui não, aqui é a batalha em trigo E a gente não liga o que o povo diz Vem a batalha em trigo, ele chega pra me enrolar Só nos casos não tem, porque é melhor que você diz Aqui não, aqui é a batalha em trigo Forro, Rioski! Maurílio, Maurílio! Amigo Roberto Motos! Faz o dinheiro aqui, que tem a minha mão Pra mais me dividir, não é vergonha E a batalha em trigo, ele chega pra me enrolar Ela toma a casa comigo, vai tomar a roupa no chão Já leva o seu vento de rito E a gente não liga o que o povo diz Vem a batalha em trigo, ele chega pra me enrolar Só nos casos não tem, porque é melhor que você diz Aqui não, aqui é cada raiz E a gente não liga o que o povo diz Vem a batalha em trigo, ele chega pra me enrolar Só nos casos não tem, porque é melhor que você diz Aqui não, aqui é cada raiz Eu passando o meu irmão Junca Confecções Ô Junca! Fechou! Roberto Motos! Ô meu amor! Vai, 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 vai Motos nacionais em portada Tá zerada, usada Aqui, manda um homem aí Roberto Motos! Vai, Natália! Corró de esquenta horrível! Uh! Puxa, primo! Vai, olhe! Olha, vem, anda Próximo, eu vou dar livro E aqui, tá vendo que você me liga assim do nada E tá no meio que eu vou separar Tá linda, vê se a gente tem O nada é a primeira vez Quando Roberto, roda bem Ah, ah! Uh! E depois a gente senta a rua E então diz por quê Tá me ligando com essa mão de garra Se tem danções, vamos ver se mais nada Foi esse dia que você escolheu Eu quero ouvir Para de dizer que te traí Meu coração não te perdi Se mais solta a voz e diz Eu... Bonito! Tenho que respeitar você Para de dizer que te traí Meu coração não te perdi Se mais soltei O seu roteiro não vai Se mais solteiro não vai Oh! Oh! Se a Jota Garçочки! 公nia Sítio! Bilunga! Vamos continuar! E aqui, tá vendo... De que você me liga assim do nada E tá no meio que eu me aceitou Pararam, aqui talvez a gente terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando, vou procurar E como se a gente se adora E então diz por que Tá me ligando com essa base de raiva Se entre nós são meus íntimos, dá Foi esse filho que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não tiver que ensinar Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não tiver que ensinar Solteiro não traz Solteiro não traz Em nome de S2 Deposões Meu amigo Danilo, meu amigo Simões Se achou Abraça a galera da topa Tapa e a carinha, cafezinho Beatriz e Rafael Barços Alô Cesar Guido, Pindanatoma Paulinho Produções A galera de Cascavel A galera de Cascavel O nome do Carasco, o cara da mídia Romero Cendês Vai, 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 vai O Juca Confexos Flávio Cascavelense Para Flávio Flávio Cascavelense E ela é uma princesa de Monsangu Com seu nome Ela é uma princesa de Monsangu Com seu nome Ela é uma princesa de Santana E ela é toda, 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 perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, minha Ela é toda, 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 perfeitinha Ela é o Roberto Monsangu Chama Ela é toda, toda, perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, minha Ela é Flávio Cascavelense E o melhor é que ela é toda, 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 toda E o melhor é que ela é toda, 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 toda E ela é uma princesa que não usa coro Usa mulher E não precisa de sal, tom ela para a roupa Só vai me abrir Ela tem um brindão que é bilhão Mas que bilhão Uma joia nova Ela é do tipo de amante Carraguinha só E ela é toda, 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 perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, minha É toda, 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 perfeitinha Dá vontade de guardar uma É toda, toda, toda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu, dona, 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 dona Vou botar de guardar uma caixinha Pra ninguém tomar Alô, PH Meu amigo PH Um abraço É nóis Chama, 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 chama Ô, Robinho esquenta o vigo Vai, 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 vai Secretário de Turismo, amigo Alisson Vereador Natália O meu prefeito, Valdemar Chama, chama, chama Vem comigo, assine comigo Vem você bem Vou entregar o caminho Olha aí, qualquer coisa aqui E lima minha perda e você Posso fazer Cortando meu cabelo e de seu sonho Eu disse a mamãe que saia Eu posso empiscar o seu olhar Nem precisa pagar Desça o toalha Vou dar seu corpo Alô, paulista, mão de vaca, meu querido Quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim E as que amaram, meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim E as que amaram, meu bem Desça esse amor em mim Vai dar minha perda e você Vai dar minha perda e minha perda e minha perda e minha perda Vai dar minha perda e minha perda e minha perda e minha perda E as que amaram, meu bem E as que amaram, meu bem Desça esse amor em mim Pega, 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 pega Por a Tiago Rocha A Rocha que ela gosta O Romsky Faz um sucesso a ele E ele Eu me vi, assino de promoções e aventuras Eu digo assim, eu digo assim Eu sei que você fala por aí que não Por até de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar E eu fiz só uma senhora de extração O meu corpo era sua diversa O nosso combinado era não legal Tá sentindo calma, na cama, na roda Barroma, modelo, sala Cheirou de amor Cheirou de amor Entrou com a madrugada E você fala por aí que não Cheirou no ar Cheirou de amor Cheirou de amor Então a madrugada Cheirou de amor 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 E se alguém jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu sou alguém E já trocou o grande amor Por um instante No rio-siné Mas eu, meu, meu E aí, que coração me dá? Como é que você faz o negócio dele? Troca um pra sempre por exemplo Uma aventura por uma paixão E preste meu negócio para você Como é que você faz o negócio dele? Troca um pra sempre por exemplo Ela falou que não quer mais comer Agora a dor que começa Eu, Bruno Castro, vida amiga Conhece alguém Jogou fora um diamante Loucura, né? Eu, meu, meu E já trocou o grande amor Por um instante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Agora dorme com essa Forró, me escreveu na tela Se não for ouvir Mais um sucesso aí Pra quem tá apaixonado Vem, vem Depare embaixo do meu nome Não me telefone E por favor Não pergunte por mim Vem, se esquece Se o nome se me vê de longe Eu vi na cara Finge o que não vi Eu não vou mentir Lá doendo, lá do fundo Eu sei você Eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim Ela não me procura Forró, Roberto, Trigo, Marques E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca sou Você, ei Sem ver o que quiser Eu a posso Ela bateu, eu vejo Tô falando mal de você E você nunca sou Sem ver o que quiser Eu a posso Ela bateu, ela não vale um real Mas eu a tô Forró, Roberto, Esquerda Meu prefeito, Roberto, Marques Sucesso Tô falando em baixo do meu nome Dome, telefone E por favor Não pergunte por mim E se esquece o som E se me vê de longe Eu vim na cara Vejo o que não vi Eu não vou mentir Lá doendo, lá do fundo Sem você Eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu vou de medo Fique perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca sou Se me conviver Eu a posso Se ela bateu, eu vejo Ela bateu, eu vejo Ela não vale um real E eu adoro Forró de Esquerda O som de Maranhão O som de Maranhão Só os lindos Tá bebendo e nascendo até o chão Todo verão Todo mundo ganhou A praia requer E o restouro escuro Eu disse Chama, chama Chama na praça Chama, chama, chama Chama na praça Pra completar E não deve dançar Como um ano Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama na praça Forró de Esquerda Olha o Renão O som de Maranhão Só os lindos A bebendo e nascendo até o chão Olha o Renão Olha o Mercadinho Dona Augusta Eu disse Chama, chama Mercadinho Dona Augusta É cheio de promoção Chama, chama Chama O Mercadinho Dona Augusta Chama Pra completar E não deve dançar Como um ano Chama, chama Chama, chama Chama na praça Chama, chama Chama na praça Chama, chama Chama na praça Forró de Esquerda Toca, 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 toca Eu digo assim Eu digo assim Tava de boa e falei Amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar E perguntou Amor Aonde é que nós vamos parar Chama, amor Tem um bom lugar E a chama, a gente vai dar Mas isso aqui está no mar E a chama, a gente vai arabrando Oi que delícia demais Chegou E piscininha, amor E piscininha, amor Ótimo eu c結果 Não vou esquecer Mas não pode ter decisão Entre eu e você E aí, lê, 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 nós já saquei Tavam de mar E aí, lê, lê, lê Aí, lê, lê, sá de mar E piscininha, amor E piscininha, amor Ótimo pra gente relaxar E piscininha, amor E piscininha, amor Chamando a pegada, ouvimos Quando o Breno Carlos, nome da mídia Ossena E amigo humano maciel da excelência Jose Rios E aí, bom bem Eu nunca vou esquecer Mas não participasse história entre eu e você E aí, levei, 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 mas isso aqui tá longe o mar E aí, levei, 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 vamos lá pegar, vamos lá pegar E piscininha, amor, e piscininha, amor Ótimo pra gente relaxar Piscininha, amor, piscininha, amor Pra gente namorar Piscininha, amor, piscininha, amor E ótimo pra gente Bora simbóis, bora Danilo A galera da S2D é show S2D pro Moçóis Vá, 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 vá Vó, vó, tu diz quem? Eu na pegada, vai, Gossô Eu vivo aqui no Sinoclume Bora, meu prefeito, Pau de Mar A rocha, meu querido Me segue, amor Me ajuda aqui, vem ajuda aqui Vá E hoje com a linda fria, o que vai rolar Só com a linda pra essa menina não sabe O nome do jatão cada um não sou Mas o meu só que eu vou me rezar E hoje eu vou para a gaiola Fica de manora, ela desce bem gostoso Do leitinho que eu toque Fica chapada e vai voltar depois da zona Toma, 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 toma Sua gostosa, toma, toma, toma Hoje eu vou para a gaiola Fica, fica de manora Do leitinho que eu toque Fica chapada e vai voltar depois da zona Toma, 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 toma Sua gostosa, toma, 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 toma Vem do leitinho, opa, hamburgueria sem frescura Alô, Jean Maciel, bota a manhã, sei Que é show, que é show Hoje eu vou para a gaiola, venha o que vai rolar Só com carinha pra essa menina lançar Com os amigos já estão cada um dançando É a sua dança que eu vou lhe rolar Ô, Rê, ô, Paraná, caioca, fica, fica de manora Todo mundo gosta, não sou ninguém que ela gosta Fica chapada e vai voltar depois da zona Toma, 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 toma Sua gostosa, toma, 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 toma Ô, Rê, ô, Paraná, caioca, fica de manora Então se bem gostou, do leitinho que ela gosta Fica chapada e vai voltar depois da zona Toma, 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 toma Sua gostosa, toma É daquele jeito, é daquele jeito Eu falei, eu me deixo pra confecções O Tiago Rocha, meu querido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chora não beber, e hoje eu tô contigo Com meu amigo é o caralho do titã É colombia, chora não beber, e hoje eu tô contigo Com meu amigo é o caralho do titã E senta vai, senta vai, no colinho do papai E no colinho do papai E no colinho do papai E no UDS, 2D Produções, bem-vindo Danilo, meu amigo Simões Roto Esquida Capiocaria, Capézinho Beatriz e Rafael Bastos Até me tô comemorando Tá com o coração quebrado E tem essa noção E essa legal, bora dar o chur Chora não beber, e hoje eu tô contigo Com meu amigo é o caralho De dar a cola mesmo Chora não beber, e hoje eu tô contigo Com meu amigo é o caralho, eu vou te dar E senta vai, senta vai, no colinho do papai Senta vai, senta vai, e no colinho do papai Senta vai, senta vai, no colinho do papai Senta vai, senta vai, senta vai, no colinho do tio O meu pai do açaí Já tem o bem Eu disse que não é o caralho, eu disse que não é o caralho Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou voltar, hoje eu vou voltar Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Pra minha casa não, pra minha casa não Falaço som, 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 som Hoje eu vou beber Hoje eu vou pegar, hoje eu vou voltar Pra minha casa não, pra minha casa não E hoje eu vou virar pra nossa samba Olha aqui ela vai me chão, chão, chão E ela vai me chão, chão, chão E ela vai me chão, chão, chão Chama na pegada e vem Olha o sucesso Puxa, puxa, puxa Bora foguinho, bora foguinho E senta, 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 senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Puxa, lava, puxa, puxa, puxa Puxa, lava, puxa Vai, 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 vai E senta, 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 senta gostosinho para mim Senta, 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 senta gostosinho para mim Senta, senta gostosinho para mim E vai, 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 vai E senta, 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 senta gostosinho para mim Senta, senta, nunca não sozinho para Opa lá, tá tudo, tem aqui, eu tô aqui Opa lá, tá tudo, roda e esquenta ao vivo Olha a pegada Eita, tá arrasando Olha a pegada, puxa, puxa, puxa Eu te falei que ela é louca, descarada Toma toda a brisa, meu poder, nossa brincada Eita, não tem nem sério, quando ela empira Eita, não tem nem sério, fica aqui, fica aqui Não para de dançar, bota no mundo Pra relaxar, com as amigas E enxergar no rosto Eu disse pá, 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 pá Barulho que ela faz quando começa a gringar Pá, 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 pá Barulho que ela faz quando começa a gringar Eu disse pá, 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 pá Barulho que ela faz quando começa a gringar Pá, 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 pá Eita, forrózão Eu te falei que ela é louca, é descarada Toma toda a brisa, meu poder, nossa brincada E não tem mistério, quando ela empira Chutar confecções Toca, fica ali, fica aqui Não para de dançar Vou todo mundo, pra relaxar Chama as amigas E enche a cara Bota, 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 bota Eu disse pá, 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 pá Vai dar o Tiago Rocha pra botar Não, pá, pá, pá Bora, Tiago Rocha Vai, 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 vai O barulho que ela faz quando começa a ligar Vai E fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica Ah, mas que tá horrível Meu prefeito Valdemar O secretário de turismo, o amigo Alisson Vereador Natália Forró das que vivem Vem, tchau Pega, pega, pega Pega, ô, tchau Vem pra tocar no cuarelo Eu conheci uma novinha Nas redes sociais Tem tempo de uma semana Já que janta com os mais Se alguma canção Vou no curso de bola Calma Ai, que carro você tem Tem dois lugares Não é vermelhinha É uma Ferrari Não é motoclinha Se voltar Você me ama Se morrer É interesseirazinha Ela voltou na motoclinha Ela voltou na motoclinha Mas eu vim de novo acelerar Ela voltou na motoclinha Vai, 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 vai Xiii Ela voltou na motoclinha Abraça o Chico Mendes Abraça o Chico Mendes J.C.S. Pega, pega Pega, ropa, esquina J.C.S. A novinha E nas redes sociais Tempo de um cembra Já que janta com os mais Se alguma canção Vou no curso de bola Calma Tudo bem Calma Você tem Tem dois lugares É vermelhinha É uma Ferrari Ela voltou na motoclinha Ela voltou na motoclinha Ela voltou na motoclinha Forra, ropa, esquina Forra, ropa, esquina Eita, forra, rosana Vai, 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 vai Vá, ropa, 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 ropa Chegou a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me esqueci Você passou por cima Eu nunca mais me esqueci E aqui nos volta viva E aí Pra te encontrar Só conhecer Te encontrar Eu só você Eu não esqueci seu corpo Seu bem e sua voz Desde aquela noite Foi um lindo lugar Tão veloz Você passou Se pular Pelo rádio Do verão Corria atrás Tarde demais Perdi a condição Pra te encontrar Te convencer Encontrar Quero só você, eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Junta a complexão, isso é junta Forró nos canta Agora é Tiago Rocha, meu querido O Flávio Cascavelense, tá comigo Bota mais um aí Sucesso Levanta, quero mananhar Meia noite, mil e quatro Ela faz o fim Se você faz pescada Veja a porta a mim Não é mais um lugar de um lençol Pedir a cena e o seu corpo Menino a veneno Se tem um cheiro sincero Se tem um cheiro sincero Menino a veneno Forró nos canta ao vivo Forró nos canta ao vivo Quero fazer a pedido Sucesso Contra um homem e mulher Se tem um cheiro sincero Não é mais um cheiro sincero Quando um homem e mulher Se deixam levar É mais fácil viver A água e estação A água e estação Onde eu tenho que parar Pela outra mão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Onde eu sou, assim, este pode inventar o amor Seu repertório de desculpa eu conheço Quando ele acaba, você tenta inventar o caminho do sol Sem argumento, na saída, levantar a voz E dizer que não quer discutir Com os seus erros, eu garanto que é pior E tá feliz, chata, mas me diz o quê? E aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Chamada, pega no guio, vai no bagudim Eita, saideiro do esquina Forró do esquina É pra beber Seu repertório de desculpa eu conheço Quando ele acaba, você tenta inventar o caminho do sol Sem argumento, na saída, levantar a voz E dizer que não quer discutir E dos seus erros, eu garanto que é pior Chamada, chama na pegada, eu digo Vá, vá Sábado à noite Você pode achar E o bocas pra te consolar E quando chegar O domingo vai chegar O domingo vai levar O domingo vai levar E você de saudade E aí você vai me procurar E de novo vai querer voltar E de novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar E o bocas pra te consolar O domingo vai chegar O domingo vai chegar O domingo vai levar E aí você vai me procurar E de novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Pega, 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 pega Valeu, galera do Ciro Clube Valeu, galera de Pina da Terra Agora Um abraço E até a próxima, se Deus quiser Vamos ficando com o companhia de César do Portuguai É show, é show Vai, 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 vai Valeu, gente, tchau, 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 tchau Seu repertório de desculpa é ruim Joga a mãozinha pra cima e bate na palma na mão Obrigado! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau